O casal Garotinho continua inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou o recurso para modificar as sentenças que caçaram a prefeita Rosinha de Campos, Rosinha, e tornaram ela e o marido Antônio Garotinho inelegíveis por três anos. Eles aguardam o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Uma medida cautelar foi pedida para que Rosinha, afastada do cargo, volte à Prefeitura até a decisão final. A passarela da Rocinha foi inaugurada neste domingo. O projeto em forma de arco é do arquiteto Oscar Niemeyer. A passarela tem 60 metros de extensão e 20 de altura. O projeto de Oscar Niemeyer faz lembrar o arco da Praça da Apoteose. 60 casas foram pintadas com cores fortes para compor o cenário. Sérgio Cabral atravessou as pistas de São Conrado sob a nova passarela que liga a favela ao complexo esportivo da Rocinha. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Estava precisando e também é uma novidade. Quando chegar o IPP vai ficar mais tranquilo, né? Mas nem todos os moradores aprovaram a obra. Esta manicure teve dificuldades para subir até a rampa da passarela. Está faltando o acesso apropriado para o cadeirante. Fica difícil, né? Porque as pessoas têm que fazer a obra, mas tem que pensar os cadeirantes, as pessoas deficientes. O presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado admite o erro e promete tomar providências. Vamos fazer complementar as rampas que já existem para poder atender plenamente ao pessoal com necessidade de especiais. O Batalhão Florestal da Polícia Militar montou uma força-tarefa para combater a prática de soltar balões. Neste fim de semana, os PMs fizeram sobrevoo pela cidade e também registraram mais de 30 flagrantes. A prática de soltar, vender, transportar e fabricar balões é crime ambiental. Quem quiser fazer denúncias pode ligar para o telefone do Disque Denúncia 2253 1177. Uma torcida bem diferente. Uma casa da Zona Norte misturou hoje os adversários no futebol. Chilenos e brasileiros juntos durante o jogo da Copa do Mundo. Mas o clima de paz reinou mesmo depois da partida. A decoração confirma o coração dividido. A família Gonzales vive há 30 anos no Brasil. Por isso, as lembranças do Chile estão sempre acompanhadas do verde e amarelo. É com esta trilha sonora que a festa com direito à cara pintada ganha tom brasileiro. O vinho segue a tradição do país de origem. Mas o prato principal é o churrasco. Não é bem um prato típico chileno, né? O senhor está virando a casaca. Estou. Estou virando para lá o brasileiro que eu gosto mais, né? O terraço da casa vira a concentração de parentes e amigos que se acostumaram a torcer com o favoritismo brasileiro. Mas no fundo, eles acreditavam. Aos poucos, diferentes gerações se misturam em território inimigo. Os brasileiros chegam confiantes. Eles nos deixam bastante à vontade para torcer pelo Brasil. E eu acho que o grande favorito no final é o Brasil mesmo. O dia foi de festa mesmo sabendo que a derrota assina o passaporte de volta para casa. E se a estratégia foi exercitar o discurso diplomático, o ritmo dos nossos vizinhos selam o pacto de paz antes do confronto. Olhos vidrados na tela. A cada ataque, uma guerra de nervos. Com o primeiro gol do Brasil, a torcida chilena fica em silêncio. Agora é só o início. É Brasil, irmão. Até o final. É campeão. 5 a 0, Brasil. 5 a 0, Brasil. E eles tinham razão. O segundo gol do Brasil enterrou sonhos dos chilenos. Nossos maiores fregueses. Estamos perdendo, mas o Chile ainda tem muito jogo pela frente. O Chile vai virar, vai ganhar, vai se classificar e todo mundo vai ficar muito feliz aqui. O segundo tempo começa com o gol do maior carrasco do Chile. Robinho fez os brasileiros sentirem o gosto do favoritismo. Festa na casa do adversário com a classificação para as quartas de final da Copa, que vem a Holanda. A Holanda vem, a gente vai ganhar de novo. E vamos pegar a gente na final. O Jornal do Rio termina aqui.